A CIDADE NO BRASIL Parece que esfriou! Boa noite, meu velho. Boa noite, seu moço. O senhor mora aqui? Moro, sim, senhor. Eu estou de passagem. Será que o senhor teria uma redinha em mão de passar a noite? Moço, eu aconselho que não. Não pense que é má vontade, não. Mas é melhor o senhor ir passar a noite bem longe. E por causa de quê? Essa casa tem inconsto, meu filho. Gente, eu lá tenho medo de nada. Pronto, agora que eu quero mesmo. Só se incomode ser só por essa noite. Se é assim, se você quer entrar, que entre. Vamos tomar uma cana? Olha a cachaça que o amigo ofereceu. Está aqui. Só tem uma caneca, meu filho. Engraçado. Eu também tenho essa mesma mania de beber desse jeitinho. Desse mesmo lado. Fica quieto, seu tiozo. Não está vendo que a gente está proseando aqui? Que eu tenho visita. Oxê. Que brincadeira é essa? Não liga não. Eu vou te contar a história. Toma. Uma noite eu tive um sonho com uma linda mulher. Alva com uma nuvem. Era a princesa Isabel. No sonho, ela dizia que tinha uma coisa para mim. Um pote cheio de patacões de ouro que estava enterrado na beira de um rio. Como era mimosa a princesa Isabel. Eita sonho bom da gota serena. Pois é, meu filho. Foi só eu acordar por morte de ir no lugar que ela falou. Já furtei tudo. Deixei um buraco só. E nada. Desde besteira, seu fela. Não está vendo que está tapando a conversa? Pois, continue. Mas, meu filho, como não sabia o que fazer, apelei para o cão miúdo, chamei uma coisa ruim e acertei e reparti o pote com ele, caso ele me dissesse onde era o lugar. E o chifrudo? Fez um trato mais ele? Na hora, ficou mais feliz do que pinto na merda. Gente, então me explica. Se ele sabia onde é que estava, não pegou para ele antes, por quê? Porque era meu, dado pela princesa Isabel. E o senhor achou. Coisa nenhuma. Posso cair? Caia, nojento. Ai, que eu caio. Deixe de ser fresco, cachorro da mulher. Homem, não provoque. Deixe o cão miúdo em paz. Caia logo toda uma vez, filha da puta. Coitou? Tá feliz de me ver, velho? Eu tava, era com saudade. Mas chegou a hora da gente se acertar. Cadê minha parte? Rebeçudo. Vá de reto, satanás. Faça esse café dedo aqui. Nesse lugar não tem nada pra você, não. Deixe comigo, homem. Eu vou dar um jeito nesse chifrudo. Oxe! Fique na sua, caboclo. Meu negócio não é com tu. Que pelo visto não tem no cu que brinque tu. Meu trato é com esse preto sem vergonha. Agora é comigo também. Tem cabimento? Um sujeito desse tamanho? Maltratar um homem nessa idade? Oh, pequeno, mas não sou pedaço. E safadeza não tem idade. Esse véio tá querendo me engabelar. Maldade com o velho nem vai fazer de minha frente, não. E se insistir, se prepare pra apanhar seu filho de quenhão que fuça. Que chegueiro. Que chegueiro. Que chegueiro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL